Olá a todos, principalmente vocês que seguem o canal da Mirante News aqui no YouTube. Estamos no mês de janeiro do ano de 2023 e como todos sabem, nesta época acontece aqui no estado de São Paulo, organizado pela Federação Paulista de Futebol, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um acontecimento muito esperado por todo o meio esportivo, pois muito bem, eu recebi a informação de que estava acontecendo em salto a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu fiquei encafifado com essa informação e fui conferir. Na verdade, está acontecendo a Taça São Paulo de Futebol Categoria Sub-20, que é organizada pela Federação Paulista Alternativa. Estive lá acompanhando dois jogos e para explicar esta situação, eu conversei com o próprio organizador desta competição. Vejam o que ele falou. Pessoal, estou aqui com a Mirante News fazendo uma entrevista aqui sobre a Taça São Paulo de Futebol. Essa é a nona taça. Já estamos na nona taça e estamos aqui na cidade de Salto, onde a Mirante News fez a cobertura da nona taça São Paulo de Futebol. Só explicando para você, a Taça São Paulo de Futebol, hoje ela voltou à origem que era antes. Antigamente era a Taça São Paulo, depois passou para a Copinha. E nós reabilitamos a Taça São Paulo e hoje, graças a Deus, nós estamos conhecidos mundialmente aí, que hoje aqui em Salto estava a equipe do Paraguai jogando contra a equipe de Salto. E passar para vocês que estão muito gratos, estão muito fortes dentro da competição, que nosso intuito é revelar atleta, fazer um trabalho social e trazer de volta aquilo que todo mundo gosta, uma taça São Paulo como era antigamente. Tinha jogadores de qualidade e hoje, graças a Deus, aqui na cidade de Salto, com a Mirante News aí, a gente está fazendo essa cobertura aí, para que a gente possa ter um futebol grandioso aí. Quero agradecer ao secretário de Esporte, Luciano, prefeito da cidade de Salto e a todos aqueles que estão nos apoiando, porque para nós é importante trazer de volta aquele futebol que a gente sempre gosta aí. Taça São Paulo de Futebol, categoria Sub-20, 2023, uma da sede aqui na cidade de Salto. E além disso, tem uma sede em Santos, tem uma sede em Veracruz, tem uma sede em Itajubá, onde está o Pouso Alegre Série C do Brasileiro, e tem uma sede no Jardim Regina, que é no estado de São Paulo ali, perto de Pirituba, ali perto do Campo do Palmeiras, e uma em Santos também. A gente está fazendo essa nona taça São Paulo com cinco sedes, 28 equipes aí. Quero agradecer a todos e obrigado a todos aí. Quando vocês quiserem participar, podem entrar em contato com a gente no telefone 011-79-7216-7774 ou através do site da Federação, www.federaçãoalternativa.com.br e também tem o Instagram da Federação, arroba Federação Alternativa. Obrigado, Mirante News aí. Pois então, né? Está aí o Solito explicando a existência desta competição, que não é nova, hein? Já está na sua nona edição. Na verdade, é uma alternativa à Copa São Paulo de Futebol, juniores organizada pela Federação Paulista de Futebol. Muito bem, eu acompanhei dois jogos desta competição envolvendo as equipes. O primeiro jogo, vou pegar a colinha aqui, foi União Centenário de Muriaé, Minas Gerais e ADP Ilha Bela de Tocantins. Este jogo ficou no empate de 2 a 2. Vamos aos gols desta partida. 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 Um jogo bastante movimentado, muitos gols, quatro gols na partida, sendo que o empate foi o resultado final. A segunda partida que eu acompanhei foi o time da casa, o Salto, que pegou a representativa futebol clube do Paraguai. Veja bem, uma equipe internacional veio aqui para participar desta competição. A equipe do Paraguai, num erro da defesa do Salto, saiu na frente, mas na sequência do jogo, a equipe de Salto saiu com uma vitória por três tentos a um. Vejam os gols desta partida. A equipe do Paraguai 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 A equipe do Paraguai